Nessa palestra eu apresento as seis principais competências que você precisa desenvolver e aprimorar nesse cenário de transformação digital. Não é novidade que estamos no meio da quarta revolução industrial, que de fato é a transformação digital, onde pela primeira vez na história a tecnologia está crescendo os negócios de forma exponencial e isso está gerando o famoso cenário VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E um cenário desse ele apresenta enormes oportunidades, mas também enormes desafios para você como profissional, líder, membro de equipe. Então você precisa desenvolver um novo leque de competências e habilidades que te inclusive diferenciam das máquinas. É um profissional com uma mente flexível, com uma mente empática do bem e uma mente inovadora. E ao mesmo tempo que entende sobre comportamento humano, que desenvolve e tem pensamento crítico e que ao final ele se preocupa com o outro, priorizando o ser humano e conectando com o propósito da empresa. Só assim, juntando essas novas competências, que você vai conseguir aproveitar as enormes oportunidades desse cenário de transformação digital. Qual o fio condutor disso tudo? Qual o sentido disso? Eu ficava extremamente frustrado por não entender qual era o sentido dessa minha trajetória e me achava um cara que não era decidido, que não sabia o que ele queria da vida. Mas na medida que eu fiquei entendendo a cada vez mais o cenário de transformação digital e o mundo que a gente está vivendo, essa frustração virou a cada vez um entendimento de que, primeiro, aqui o fio condutor não tem mesmo e o gosto está justamente nisso. porque um tipo de percurso desse que me permitiu desenvolver essa flexibilidade cognitiva que é tão precisa no mundo de hoje. É na medida que você sai da rotina, experimenta coisas novas, se coloca em situações diferentes e nem sempre escolhe o caminho mais fácil, que você consegue desenvolver essa flexibilidade e capacidade de adaptação. que você tem que desenvolver essa flexibilidade e capacidade de adaptação.